É o mesmo esquema, você começa fazendo a introdução, né? Falando do canal, falando... Enfim, né? É o que você fala sempre. Então, começando. Salve, galera! Quem fala aqui é Pablo Sato. E eu chamei agora, nesse vídeo, o Douglas Pinheiro, aquele mesmo que gravou os vídeos analisando o novo disco do ICDC, o Power Up. Ele falou dos melhores discos de 2020, né? E também falou dos discos lançados em 2021. Aí, eu resolvi lançar no canal um novo quadro, né? Onde a gente vai meio que ranquear a discografia de uma determinada banda. E, como piloto, a gente escolheu o Iron Maiden, né? Então, é uma banda muito visada, é uma banda que a gente é muito fã, tá? Então, com vocês aí, Douglas Pinheiro. Você quer falar alguma coisa, Douglas? Quer dar um alô aí pra galera? Salve, salve, galera do canal Vlog Rock. As apresentações aí já ficou por conta do Pablo Sato. É um prazer, uma satisfação estar participando deste novo quadro. Espero que vocês do canal gostem. Se vocês gostarem, vocês comentam aí embaixo. E a gente faz outros de outras bandas, né? O que não falta é banda. A primeira vai ser o Iron Maiden. Isso. Então, eu só vou explicar um pouco a regra, como que vai ser, né? Lembrando pro pessoal que a gente é fã do Iron Maiden. A gente gosta de todos os discos da banda, né? Isso aqui é só um entretenimento, né? A gente vai ranquear cada disco, né? Colocar um disco no ranque A, ranque B, seria tipo uma nota. Mas isso não quer dizer que se a gente colocar um disco na letra E, né? Que é a pior nota, não quer dizer que esse disco é de todo ruim, né? A gente adora a discografia do Iron Maiden, como eu já disse, né? Então, não fiquem bravos, né? Isso aqui é só uma opinião nossa, tá? Então, é isso. Apresentando, acho que conforme for o andamento do vídeo, né? Vocês vão ficar sabendo aí como que vai ser mais ou menos a regra, beleza? Então, vamos começar por ordem, né? Começar aqui pelo primeiro disco do Iron Maiden. Esse disco aqui foi lançado, acho que no ano de 1980, né, Douglas? Isso mesmo. Você tem alguma observação pra fazer desse disco? Qual que é a sua impressão sobre ele? Vamos lá. Primeiro lugar, pra mim é um disco nota 8. Vamos dar nota também pra cada disco. Perfeito. Então, o disco nota 8, ele seria nota 10 se a produção dele fosse melhor. O grande pecado desse disco de estreia é a produção. E pra falar do Iron Maiden, a gente sabe, né? Que a banda foi formada em 75 pelo Steve Helges. O primeiro álbum só saiu em abril de 1980. A banda demorou quase 5 anos pra lançar o primeiro álbum. A primeira gravação do Iron Maiden saiu em 1979, que foi aquele The Sunday Hall's Tapes. Aquilo foi o primeiro registro da banda. E só em abril de 1980, quando eles assinaram com a EMI, que é a gravadora da banda até hoje. A Iron Maiden nunca mudou de gravadora. Verdade. E, enfim, eles lançaram esse primeiro disco de estreia. Tendo o Dennis Strato e o Dave Moran nas guitarras, Steve Helges no baixo, Clive Burr na bateria e Paul Diano nos vocais. Lembrando que foi o primeiro e único disco com o Dennis Strato, que ainda durante a turnê de divulgação desse disco de estreia, deixou a banda sendo substituída pelo Adrian Smith. Para mim, disco Nota 8. Nota 8? É, para mim, é que eu fico meio com... A gente compara também com o próximo, que a gente vai falar, do segundo, por ser o mesmo vocalista. Assim, para mim também vai Nota 8. Eu colocaria um 7,5, talvez. Mas o peso desse álbum está muito nas duas faixas da POM. O Prowler, que começa com uma guitarra sensacional, né? E a Iron Maiden, que dispensa qualquer apresentação, né? A Iron Maiden está presente em todos os shows do Iron Maiden, né? Mas uma coisa que é até curiosa, as músicas da fase do Paul Diano, né? Ela é sempre lembrada muito com o Bruce Dix cantando, né? Principalmente nos discos ao vivo, né? Os DVDs ao vivo, sempre que é apresentada, ou algum videoclipe, enfim. Ela sempre é lembrada pela voz do Bruce. Então, isso deixa um disco um pouco esquecido, né? Essa fase. Apesar que é uma fase ótima do Iron Maiden, né? Para mim é um disco excelente, né? E o Bruce Dixon executou praticamente todas as músicas. A única música que ele nunca cantou foi Stranding World. Verdade, né? E o disco é excelente. O disco, para mim, a minha música preferida é a Punch of Opera. Podemos dizer que é a primeira música progressiva do Iron Maiden. Primeira música longa da banda. E o disco tem algumas músicas que sempre estão no set list. É o caso da Iron Maiden. A única música de toda a discografia do Iron Maiden que nunca ficou de fora de um show. Temos a Honey Free e a Sanctuary, que de vez em quando está no set list. A própria Punch of Opera. A faixa instrumental Transilvânia. E temos a música Charlotte the Hallowt, dando início à saga de Charlotte e a Prostituta. É um bom disco. A famosa Charlotte. É. É um bom disco, só faltou uma boa produção. Todos que participaram desse primeiro disco. E uma boa capa, né? Dicas de passagem, comparando as outras capas, né? É uma capa bem punk, né? É. Uma das... Foi um comecinho também, né? Mas, enfim. E sobre a classificação, né? Lembrando que a gente pode mudar a classificação do disco no decorrer do vídeo, né? A gente pode se arrepender, colocar uma classificação maior ou menor, né? A princípio, o Iron Maiden, você votaria para ele ficar em qual classificação? A, B, C, D ou E? Classificação B. B? A segunda aqui? A gente vai ficar na B por conta da produção. Apesar que é um disco nota 8, mas a produção deixa a desejar. Mas é um clássico. É um disco que todas as músicas são boas. É um belo início de carreira aí para o Iron Maiden. Lembrando que essas músicas foram compostas ali entre 1975 a 1979. Essas músicas já eram tocadas ao vivo antes mesmo do Paul Diano estar na banda. Então, o Steve Harris já tinha essas músicas há muito tempo. Eu colocaria na classificação C, né? Mas até uma regra que ainda não expliquei, né? Como que teve uma divergência entre nós dois, né? Você preferiu a B e eu a C. A gente dá preferência a uma classificação maior, tá? Então, seria a B. Acho que está bem representado também. Eu acho que não foge muito disso, né? Então, vamos para o próximo disco, né? Que seria o Killers. Segundo disco, 1981. Se eu não me engano. Estou correto? Isso mesmo. Esse disco fez aniversário, né? Está completando 40 anos. Pois é, o tempo voa, né? O disco de 1980 já. 1981. Ele é uma continuação do primeiro. Na minha opinião, ele já é um pouco mais amadurecido, né? A questão das guitarras. Eu não sei se foi pela troca de guitarristas, né? Sendo o Adrian Smith um guitarrista bem mais virtuoso, né? Então, o Adrian Smith, ele era amigo do David Moura. Ele tinha uma banda chamada Hurricane. Essa banda durou de 74 até 1980. Ele sempre recebeu convite para entrar para o Iron Maiden. Ele nunca quis. Ele apostava tudo nessa banda Hurricane, que só acabou fazendo dois singles. Não conseguiu gravar um disco de estreia. O Dennis Strato era o membro mais velho do Iron Maiden. Não queria seguir as regras ali do empresário e do Steve Harris. E o Dennis Strato queria uma sonoridade mais hard rock, mais comercial, mais pop. Aí ele acabou saindo fora da banda. E o Adrian Smith acabou aceitando o convite porque a banda dele, o Hurricane, não deu certo. Aí ele entrou na banda assumindo o restante da turnê, do primeiro álbum, o Iron Maiden. E acabou gravando o Killers. Detalhe que todas as canções do Killers foram compostas entre 1975 até 1980. Então, os dois primeiros álbuns do Iron Maiden foram compostos, criados ali na década de 70. Praticamente juntos, né? Só em 1980 a banda conseguiu gravar, ter contrato para gravar os dois primeiros discos. Ah, ele foi acumulando, digamos assim. E ele tem ótimas canções. Eu destaco principalmente a faixa título, a Killers, que eu acho a performance vocal do Paul Diana ali é sensacional, né? A Killers, uma das melhores faixas. Foi executada pela última vez em 88, na turnê do Seventy Song. Uma pena que a banda não tenha tocado mais a Killers. O Archoud, também a segunda canção preferida minha, que é uma música que fica muito bem na voz do Bruce Dixon e funciona bem ao vivo. É uma música curta, rápida, direta. A Killers e o Archoud, para mim, é uma das melhores músicas. O Killers, para mim, é um disco nota nove. Nove, de oito e meio a nove. Ele tem uma produção superior ao disco de estreia. Sim. Apesar que o disco de estreia tem mais canções conhecidas. Exatamente. Tem a Pearl, que para mim é uma puta música. Mas o Killers também, eu concordo. Ele é um pouco acima em questão de gravação, em questão de qualidade do tom, né? E como que você classificou primeiro o primeiro disco da Iron Maiden? Então, eu vou classificar esse. Eu colocaria também como classe B, tá? Sendo uma nota nove também. Aí, qual que seria a sua classificação? Classe B para o Killers. Para falar no Killers, estou até usando a camiseta de um single aqui, ó. Purgatório. Ah, já está. Falando em Killers, estamos de purgatório. Está ambientado. Lembrando que durante a turnê do Killers, Paul Diano foi expulso da banda por abusar de álcool e drogas. E em seu lugar, acabou assumindo o Bruce Dixon. O Paul Diano saiu da banda em agosto de 81 e o Bruce Dixon assumiu a turnê do Killers em outubro de 1981. O primeiro show aconteceu na Itália. E detalhe, os primeiros shows de Bruce Dixon, o Bruce Dixon foi vaiado pelos fãs. Os fãs protestaram, pediam a volta ali do Paul Diano. Bruce Dixon só convenceu os fãs do Iron Maiden quando lançou o próximo disco, que é o The Number of the Beast, que a gente vai falar agora. É indispensável, né? É, então, vamos lá. Terceiro disco, o The Number of the Beast, né? Cara, para mim, o único defeito desse disco é que o som é muito alto. Só isso. Mas isso a gente resolve abaixando o volume da Vitrola, o volume do rádio, né? Problema de produção. Esse disco deu tudo errado para a banda e acabou sendo um sucesso. Acabou sendo um sucesso. Mas para mim é um dos melhores. Já dei o spoiler, já, né? E é repleto de hits também, né? Então, dispensa qualquer apresentação, a capa do disco é sensacional, né? Para muitos é o melhor disco do Iron Maiden também. Não sei se é a sua opinião, né? A minha difere, mas... Enfim. O que você tem para falar dessa obra de arte? O Number of the Beast, ele deu tudo errado, até a capa. O fundo da capa era para ser cinza. Acabou sendo azul escuro. Azul claro, aliás. Foi um erro de impressão. E na produção o disco ficou muito alto. Era para ele ter ficado normal. Só nas remasterizações que o disco acabou ficando normal. Se você pegar a capa da remasterização de 98, ela está cinza. Se você pegar a capa do LP, ela está azul claro. Então, teve um erro de capa e um erro de produção. Porém, o disco em si é bom. Muito bom, é um clássico. Temos Hunt of the Hills, Hello, Ibitname, The Prisoners, Children of the Damned. A única faixa que eu não gosto do Iron Maiden dos anos 80 é a Grand Legends. É uma composição do Clive Burn. É a penúltima faixa, né? Isso, é a penúltima faixa. E teve uma música que saiu num single, a Total Eclipse. O Steve Harris gostou tanto dela que acabou incluindo para ser tocada em todos os shows da turnê. Ela acabou sendo incluída no disco na remasterização de 98. Esse disco marca a estreia do Bruce Dixon. É o último trabalho com o Clive Burn na bateria. Durante a turnê do The Number of the Beast, o Clive Burn foi substituído pelo Nico McBrain. E um detalhe, o Nico McBrain, ele trabalhava já para a banda como uma espécie de hold. Ele se vestia de edge, aparecia no palco. Ele já tocava bateria, né? Ele tocava bateria numa banda francesa chamada Trust. Uma banda de heavy metal que canta em francês. Uma recomendação para o pessoal aí do canal. Procure a banda Trust. O Nico McBrain gravou acho que um álbum ou foi dois. E o Clive Burn foi mandado embora da banda. Ele foi mandado embora da banda porque ele era muito jovem. A família dele, os pais dele, não queria ele em grandes turnês, muito tempo fora de casa. E claro, ele abusou do álcool e das drogas. E ele foi substituído durante a turnê do The Number of the Beast pelo Nico McBrain. Porém, temos um porém. O Steve Harris pediu para o Clever Burn se recuperar. Deu um tempo para ele se recuperar. Depois ele voltava. Até hoje ele não voltou. E o Clever Burn já é falecido, né? É. Verdade. Então, o detalhe da capa, né? Eu até contei na biografia do Iron Maiden. A capa, ela seria do single do Purgatório. Só que aí o empresário gostou tanto que resolveu guardar essa capa para um próximo disco, né? Ela era muito boa para ser só de um single, né? Seria de um álbum. E foi uma escolha perfeita, né? Para ser apenas um single. Para mim é um disco nota 9, né? Para mim é um disco nota 9. É 10. Ele só não ganha um 10 por causa da produção. Porque tem uma música que eu não gosto. Só por isso que ele ganha 10. Mas de resto, é um puta disco. E lá nos Estados Unidos, o The Number of the Beast é considerado o melhor disco do Iron Maiden. Na Inglaterra também. E no Brasil também. Tanto que se você... É. Tanto que se você for comparar o set list da banda, sempre tem três músicas do The Number of the Beast. Quando a banda pensa em resgatar algum clássico, eles resgatam alguma música do The Number of the Beast. Exato. Naquela turnê Made in England, eles resgataram a The Prison. Tem outra música que eu gosto bastante. A Train into a Queixa ou Avenil. Dando continuidade à saca da Charlotte, a prostituta. Para mim, é uma das melhores canções do disco. O começo, a introdução dela, o refrão. É uma puta música. Muito boa. E outra música que é uma continuação é Invaders. Ela é continuação daquela música Invasion. Da The Sunday Rose Tapes. Invaders é uma continuação de Invasion. É um fato curioso. É, agora que eu lembrei disso aí. Fora que esse disco tem uma música que, nos últimos anos, deu uma polêmica, né? A Halloween By Name. Foi acusada de plágio, né? Mas isso aí, acho que teria um assunto por uma outra ocasião. Não sei se você queria comentar sobre esse caso. Mas eu acho que não tira o prestígio, né? Essa canção, para mim, é uma das melhores canções que encerra um disco do Iron Maiden. O Iron Maiden sofreu um processo por plágio em Halloween By Name durante a turnê do The Books of Souls. Tanto que na segunda parte da turnê, em 2017, Halloween By Name ficou de fora do set. E não saia de jeito nenhum, né? Só que o Iron Maiden conseguiu resolver esse problema e a canção voltou para o set list para a turnê atual, né? A Legacy of the Beast. Verdade. Bom, sobre a... Acho que já falamos bastante desse disco. Que nem eu falei, dispensa qualquer apresentação, né? Acho que é um disco obrigatório para quem quer conhecer sobre heavy metal. E qual classificação você colocaria? Classificação? Ele tem que entrar na classificação lá, né? Um disco clássico, né? Clássico, obrigatório. Também concordo. Foi o disco que colocou o Iron Maiden no patamar que ele está. Foi o disco que fez o Iron Maiden estourar nas paradas de sucesso. Sim. Então o Iron Maiden deve muito a esse disco. Ele está entre os cinco melhores da banda. Está entre os melhores do heavy metal, né? Indispensável. Bom. Um dos melhores do heavy metal, com certeza. Bom, agora vamos falar do terceiro disco, né? Pince of Mindy. Quarto. Quarto disco de inéditas do Iron Maiden. Pince of Mindy. Esse disco marca a saída do Cláudio Eban, a entrada de Nico McBrain. O Iron Maiden de 1975 até 1983 foi a casa da mãe Joana, né? Trocou todo mundo. Mas até que enfim o Iron Maiden consegue manter uma formação. Estabilizou. Estabilizou. É a formação clássica, considerada a melhor formação do Iron Maiden. E esse disco é sensacional. O disco começa muito bem com a Where We Go's Day. Aí temos Revelations, Flight of the Icarus e a clássica, T-Trooper. Temos a Steel Life. Para mim é um disco, nota 9,5. Está no meu top 3. Top 3. Do 9,5 para esse disco. Top 3 do Iron Maiden, né? Já vou adiantar meu top 3. Os três melhores álbuns do Iron Maiden. Para mim é o Paul Slave, o Savage Song e o Pince of Mindy. E depois vem o resto, né? The Number of the Beast. A gente vai chegar nesses ainda. A gente vai chegar nesses. É, para mim, ainda não vou falar, senão vou dar um spoiler, né? É, o Pince of Mindy, pô, para mim está entre os melhores também do Iron Maiden. Só que ele é o inverso do The Number, né? Ele é muito baixo o volume. Enquanto o The Number é um som... Na produção ele é um disco baixo, realmente. É, um disco baixo. Que nem o X-Factor, né? Bem baixo. Já perde um ponto aí na análise, né? Mas isso não tira o mérito do disco, né? A música Revelations, The Trooper, né? Você já deu um belo resumo, né? Do disco. E ele se encaixa também, eu acho que está equiparado com o The Number, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho o The Number um pouco acima, assim, por conter mais singles que fez sucesso. Mas ele também está ali entre 9 e meio, né? Quase beirando 10. Para mim, a única crítica seria por um som que está um pouco baixo, mas isso é só frescura mesmo. Ah, isso é verdade. É porque quando a gente ouviu a discografia, a gente ouviu as versões originais, né? Isso. E ainda houve na sequência, né? É, versão... Essa última remasterização que o Iron Maiden fez, o formato de JPEC, o som está regulado de todos os álbuns. O problema é que o baixo do Steve Harrell está mais alto que tudo. Foi o que eu senti nessa remasterização atual. Eu ainda prefiro os remasters de 98, que formam o rosto do Ed. Para mim, o som está bem regulado ali, em todos os álbuns. Acho que há o melhor formato físico do Iron Maiden. Em questão de CD, seria esse formato, né? Ele vai sair fora de catálogo. Ele foi substituído pelos JPEC. JPEC, é. O encaixe dos JPEC são bem pobres, hein? Eles tentaram imitar o vinil mesmo. Há muito pobres encartes. Infelizmente. É, fazer o quê? Bom, acho que do Pins of Mind, não tem muito mais o que falar dele, né? Eu acho um dos melhores Eds. Vamos falar um pouco da capa também. Se for para representar um Ed, assim, e falar, esse aqui é o mascote do Iron Maiden, eu colocaria o do Pins of Mind. Como referência. Muito bacana o Ed do Pins of Mind. Inclusive a capa de trás do disco, né? Aliás, a capa do encarte, né? Tem uma... Tem a banda, não a mesa. E o prato principal é o cérebro, né? Que o disco é o pedaço da mente, né? Bem interessante essa capa que vem dentro do encarte. Verdade. Bom, acho que é a minha vez de classificar primeiro, né? Esse disco. Eu colocaria uma classificação A. Conforme eu falei, mesmo patamar que o The Number. Então, qual que seria a sua classificação para ele? Classificação A, no mesmo patamar do The Number, O Iron Maiden, a partir daí, começou a fazer discos épicos, temáticos, clássicos. A banda só evoluiu após o The Number of the Beast. A partir daí é o período clássico da década de 80, né? Década de 80, a fase de ouro, né? Os anos dourados do Iron Maiden, né? Os anos perdidos. Bom, agora vamos para o quinto disco do Iron Maiden. Para mim, é o meu disco predileto. Para mim, é o melhor disco da banda. Ele atingiu ali um ápice de gravação perfeita, né? E para mim, tem o melhor começo de um álbum do Iron Maiden e o melhor final também. E a capa também, dispensa qualquer apresentação, né? A capa fodástica, né? Estilo do Egito, né? Estilo egípcio, né? No caso, com temas de múmia, né? Qual que são as impressões desse disco? Disco Nota 10, melhor trabalho do Iron Maiden. O disco mais pesado. O disco a conter, naquela época, a música mais longa da banda, com duração de 13 minutos. O encerramento dele é sensacional, né? Com a Raime e a Paul Slaver. Capa com temas egípcios. O disco é uma verdadeira aula de história. Bruce Dixon usou muito bem seu diploma de historiador nesse trabalho no Paul Slaver. Para mim, o melhor trabalho da banda... Primeira música do Iron que eu ouvi, né? Exos Haig. Tem Two Manage to Midnight. É o melhor começo de show também, né? Melhor começo de show do Iron Maiden. O show do Iron Maiden que começa com Exos Haig não tem erro, viu? Não tem. A música que chama o público de verdade. É uma música sensacional. E foi a turnê mais longa do Iron Maiden. Foi o primeiro disco da qual o Iron Maiden manteve a mesma formação. Foi no Paul Slaver, durante a turnê do Paul Slaver, o World Slave Tour, que o Iron Maiden veio pela primeira vez ao Brasil. 11 de janeiro de 1985. Eles tocaram no Rock in Rio. E naquele ano de 1985, eles lançaram o seu primeiro disco ao vivo, né? O Live After Death, que para mim é uma das melhores capas. Vale a pena a gente falar dele, né? Primeiro ao vivo, uma verdadeira coletânea. O ápice do Iron Maiden. Melhor álbum, melhor formação. Melhor disco ao vivo. E a turnê mais longa e cansativa da história da banda foram cerca de 200 shows para promover o Paul Slaver. Os caras ficam esgotados. O Bruce quase perdeu a voz. O Bruce quase saiu da banda depois dessa turnê. Ficou mais teatral, né? As turnê do Iron Maiden, a partir desse disco. Já começou um pouco antes, né? No Pins of Mind, né? Mas a partir desse, eles assumiram de vez o esquema meio teatral dos shows. Assumiram 100%, né? Parece que o Iron Maiden, parece que entrou uma verba no caixa deles e eles capricharam em tudo. A partir desta turnê, Paul Slaver, eles se vestiram em pirotecnia, cenário, efeitos especiais. Tudo isso está registrado no DVD Live After Death. O Iron Maiden usou de toda a tecnologia que tinha na época para produzir um verdadeiro espetáculo à la Kiss. À la Kiss. Eu acho que a partir desse ponto, né? Na discografia do Iron Maiden, a gente vai falar pouco de mudanças de membros, né? Então, acho que as análises vão ser até um pouco mais breves, né? Por enquanto. Sobre classificar o Power Slave, eu acho que é bem óbvio, né? A minha pergunta... A classificação lá, sem sobra de dúvidas. A minha também, né? Depois de toda essa explicação, não tem nem o que perguntar, né? Já coloca direto. Já, vamos para o próximo. O próximo seria Somer in Time, né? Eu acho que esse disco aqui, se eu não me engano, ele foi bem na vibe do filme De Volta para o Futuro, né? Tanto do single, Western Reads, né? Ele pegou bem aquela temática de viagem no tempo. Principalmente quando a gente olha pela capa do disco, né? Para mim, a melhor capa do Iron Maiden é essa. Por conta da contracapa, que tem vários easter eggs, né? O que você tem a dizer desse disco? Qual que é a sua impressão? Somer in Time, disco lançado em 86. O Iron Maiden mantém a mesma formação, porém é um disco que foi um choque para quem viveu a época. Verdade. Muita gente esperava o Paul Slaver parte 2. O Paul Slaver é o disco mais pesado do Iron Maiden. Somer in Time é um disco sem peso, porém é um disco que traz guitarras sintetizadas, traz teclados, traz uma vibe mais, assim, lenta, mas porém a atmosfera, né? Os temas abordados, né? Sobre o futurismo, faz o disco se tornar clássico. Para muita gente, está no top 3. Não é o meu top 3, não entra no meu top 5, mas está entre os sete melhores discos do Iron Maiden. Eu destaco a faixa Havoc and the Weight, que no show entra um monte de gente no palco. É, no ombro do Steve, né? Fazendo o-o, né? E isso, para cantar o refrãozinho lá, muito bacana. A faixa que abre o disco também, a Cauts on Wear in Time, já é uma faixa bem progressiva. Deja Vu e a faixa de encerramento, que para mim é a melhor música do disco. De Alexandre the Great, que nunca foi executada ao vivo e vou contar uma curiosidade que todo mundo vai ficar puto. Segundo o Nico McBrain, De Alexandre the Great foi ensaiada para ser tocada nesta atual turnê da banda Legacy of the Beast. Só que o Steve Harris não gostou. Não gostou dela nos ensaios, aí eles desistiram. Mas eles iriam tocar, ela chegou a ser tocada nos ensaios da Legacy of the Beast. Mas de última hora, o Steve Harris desistiu. Não ficou legal com as três guitarras. Lamentavelmente. É uma das melhores músicas, né? Em termos de letra. Uma verdadeira aula de história, né? Sim, o Steve Harris, ele é um gênio escrevendo, né? Uma aula de história, como se estivesse lendo um livro. Sim. Bom, ela tem um clássico, o Easter Ears. Pra mim é um é uma música que literalmente você viaja no tempo quando você escuta. Principalmente se você estiver na janela de um ônibus, né? Pegando a Dutra. Realmente. É uma tira logo que eu tenho. Grande música. Sim. Bom, esse disco aí, então, ele já fica numa dúvida em qual classificação ele teria, né? Até meio polêmico. tem muita gente que coloca ele no maior pedestal, né? Como um dos melhores discos. Classificação A. Tem gente que critica muito, né? Ele entra com classificação B do lado do Killers? Do lado do Killers. É, eu acho que ele está acima acima dos dois que está aí no B, né? Mas pra mim também ele entra na classificação B. Apesar que eu adoro esse disco, né? Mas eu estou tentando ser o mais realista possível, né? Então, está aqui na B. Até agora o Iron Man está bem, né? Seis discos e os seis estão nas melhores classificações aí, né? Opa, com certeza. Também a década de 80 não tem erro. Acho que a década de 80 inteira vai estar entre A e B. Só um Iron Time pra mim é um disco nota 8. Nota 8. A banda quis se renovar, se reinventar, usou as guitarras sintetizadas, usou os teclados. Acho que o Iron Maiden soube usar, sim, essas guitarras sintetizadas. Tanto que o Judas Priest tentou usar lá no Turbo. O Turbo ficou bem mais pop, bem mais comercial. Só que o Iron Maiden ficou um negócio mais futurista. Acho que as guitarras sintetizadas pro Iron Maiden deu certo no Somo Iron Time. E a capa, vale a pena olhar a capa do vinil. A capa do LP você consegue ver melhor os detalhes. Vale a pena. Tem muita coisa ali, né? Principalmente a contra capa, né? Principalmente a contra capa tem muito mistério ali. Vale a pena pra quem tiver o vinil colocar o Somo Iron Time pra rodar e ficar tentando descobrir o que que tem na capa do vinil. Excelente disco. Vamos pro próximo porque Somo Iron Time... Ah, outro detalhe antes da gente ir pro próximo disco. O Steve Helles não filmou nada de show desta turnê. Os fãs reclamam por não ter um registro da Somo Iron Time em vídeo porque naquela época custava-se muito caro pra gravar um vídeo. O Steve Helles resolveu investir num documentário daquele 12 Western Years, né? 12 Anos Perdidos um documentário de 90 minutos que conta toda a trajetória da banda de 75 até 87 até o povo de ano aparece no vídeo vale a pena assistir esse documentário que traz um monte de vídeo da banda conta toda a história da banda vale a pena ter esse vídeo aí. É um dos poucos registros dessa turnê, né? É uma pena que essa turnê não foi muito valorizada em termos de registros, né? O único registro que tem de forma pirata numa câmera só mas tem uma qualidade de som legal é o Live em Paris de 86 é o máximo que temos dessa turnê é um concerto completo tem no YouTube qualidade de som excelente e foi filmado numa câmera só é, mas dá pra assistir verdade e é um disco que começou é o máximo que tem nada além disso e é um disco que começou a ter um ele pegou a tendência da época, né? que era guitarras sintetizadas que estavam fazendo sucesso em outros estilos musicais eu acho bem nobre por parte do Iron Maiden por ser uma banda de heavy metal por introduzir esse tipo de técnica nas suas canções e aí foi que começou também a ser um pouco mais conceitual que aí eles acabaram assumindo no próximo disco o sétimo disco que a gente vai falar agora mais uma rapidamente mais uma que eu lembrei do Somer in Time o Bruce Dixon não participou das composições ele sofreu um primeiro divórcio naquela época em 1986 e as letras que o Bruce Dixon apresentou o Steve Helges não gostou então o Bruce Dixon naquela época quase saiu da banda porque o Steve Helges barrou todas as letras ali do Bruce Dixon reza a lenda que o Bruce Dixon usou algumas dessas letras para o primeiro disco solo dele o Taduri Milionari de 90 agora a gente não sabe quais dessas canções foram utilizadas no disco verdade pode ser que aí foi a semente que implantou para o Bruce sair futuramente da banda talvez começou aí pode ser não sei eu não lembro nenhuma biografia mais ou menos por aí é bom vamos lá o disco mais conceitual da banda para mim é um outro disco também uma porrada perfeito o Seventy Soul of Seventy Soul só o nome do disco para mim já já ganhou disco a capa a capa é sensacional e eles retornaram com uma turnê também mais teatral no mesmo patamar que o Power Slave só que desta vez com temas de geleira tem muita crítica também sobre aquecimento global tem também falando de teoremas bem estilo das letras do Steve Harris disco sensacional é o melhor os melhores 45 minutos que você tem a ganhar ou a perder é ganhar a ganhar né o disco já começa com Munchalde Come A Play With Madness e temos a faixa título Seventy Soul of Seventy Soul música espetacular nas performances ao vivo o tecladista Mike Kennedy o sétimo Maiden subia ao palco para tocar o teclado momento épico só um detalhe diga só um detalhe você falou sétimo Maiden que muita gente não sabe o sexto Maiden seria o empresário né seria o empresário na época eu coloco como o sétimo Maiden porque a banda virou um sexteto né a partir de 99 antes o Mike Kennedy era o sexto Maiden ou o sétimo empresário ou vice-versa né hoje temos oito Maidens é além dos seis que aparecem no palco sim bom desculpa ter te cortado mas se quiser continuar só pra não não tranquilo tranquilo então o Savage Son dispensa qualquer apresentação eu acho que ele está no mesmo patamar que The Number que o Power Slave então já é meio que óbvio qual classificação que ele vai ficar para mim também indiscutivelmente né para muitos um dos melhores o melhor disco do Iron Maiden né isso varia sempre os quatro discos que está na classificação A ele acho que está no top 5 de todo mundo praticamente né ele só muda a ordem né ah o The Number é o primeiro não o Power Slave né enfim mas está aí bem representado o sétimo disco do o sétimo filho do Iron Maiden né literalmente e durante a turnê desse álbum só rolou durante o ano de 88 em 1989 foi lançado um vídeo né o Made in England que só 30 anos depois 2013 foi relançado em CD duplo e DVD contendo o show completo remasterizado Made in England pra mim depois Live After Death e Rock in Hill entra no top 3 de melhores ao vivos e de melhores DVDs da banda o repertório do Made in England é bem diferente do repertório do Live After Death vale a pena conferir temos inclusive Killers no repertório sim é tipo aqueles discos ao vivo que você indica pra alguém que ainda não conhece o Iron Maiden né aí você manda e já já era bom e esse foi se eu não me engano foi a segunda turnê mais longa assim pode ser não a mais longa mas também uma das mais cansativas ao lado do Power Slave né o que meio que abalou um pouco né a relação dos músicos que acho que acabou impactando no próximo disco que a gente vai falar o Steve Harris né ele percebeu que a banda já estava um pouco desgastada por conta das turnês que tirou o ano de 89 e deu foca pra todo mundo cada um podia fazer o que quisesse o Adrian Smith investiu num projeto chamado Azap o Nico McClane fez alguns workshops o Bruce Dixon foi convidado pra fazer a trilha sonora né de um dos filmes da hora do pesadelo do Fred Klug aí que veio a ideia dele lançar um disco solo né já adiantando a história e o Steve Harris ficou na produção do Made Inglard que saiu em VHS né o Steve Harris ficou trabalhando na edição do vídeo da atual turnê da banda que foi a do Sarah Edson né que rendeu o Made Inglater em 1990 No Player For The Dive é o próximo disco que vamos falar sim lembrando que 1990 é o último ano da década de 80 muita gente confunde né pensa que 1990 é onde começou a década de 90 mas não é o último ano da década de 80 e nesse ano é vamos contextualizar um pouco né tava começando a nascer o Grunge bandas do Trash Metal tava começando também a fazer muito sucesso que aí perdeu um pouco daquele estilo Glenn que o Iron Maiden sempre tinha né nos palcos e foi aí que eles investiram em calça jeans em jaqueta de couro né mudou um pouco também o visual da banda né isso mesmo o Iron Maiden largou de mão largou de mão o visual né aquele visual diferente aquele visual épico deles né aquele visual teatral e resolveu investir em roupas jeans roupas mais normais podemos dizer porque vamos ser sinceros as roupas que o Iron Maiden usava na década de 80 era complicado meu a data do Somo era um time e a do Paul Slaver que coisa horrível era aquilo que eles usavam combinava com a época né as roupas era pra tentar se aproximar ali dos temas dos discos dos cenários o No Play For The Dark é o seguinte o Iron Maiden o Steve Harris quis voltar às origens quis fazer um disco na linha do primeiro álbum se o No Play For The Dark tivesse sido lançado depois do álbum Iron Maiden seria um clássico só que o Iron Maiden é o Killers é ou depois do Killers só que o Iron Maiden veio numa sequência de discos né Savant Son Piece of Mider Somer in Time Paul Slaver quando veio o No Play For The Dark um disco curto rápido direto são 10 canções em 45 minutos de disco meu os fãs não gostaram e outro detalhe o Adrian Smith deixou a banda no meio das gravações do No Play For The Dark tem até uma composição dele que a banda manteve que foi a Rocks in U e em seu lugar entrou o guitarrista da carreira solo do Bruce Dixon né o Janik Jers que é bem mais animado né a performance de palco do Janik a performance de palco é mais animada e agitada do que a do Adrian Smith só que o Adrian Smith na minha opinião toca melhor sim ele é mais virtuoso sem comparação né sim não querendo comparar né isso o cara o Adrian Smith é foda ele é muito técnico o Adrian Smith ele saiu porque ele não concordava com a sonoridade que o Iron Maiden queria seguir com o No Play For The Dark isso desanimou ele ele acabou deixando a banda é uma pena né mas enfim isso impactou também um pouco na performance do disco né ele tem uns bons momentos principalmente a faixa de abertura né Ty Gunner pra mim é o melhor performance do Steve Harris no baixo né porque o baixo ele tá como posso dizer ele tá protagonista dessa música literalmente um protagonista e sensacional essa canção e temos Holy Smoke que é uma crítica né às religiões principalmente as igrejas que tem pauta da prosperidade né tipo uma finetada ali na igreja universal né é tem igreja que quer lucrar né isso quer lucrar em cima dos fiéis Holy Smoke é uma crítica a isso outra faixa que eu gosto bastante a faixa de encerramento a Mother Russia nunca foi tocada ao vivo e um detalhe no Play For The Dark teria nove canções de última hora entrou a Brink Dog que é uma canção que foi feita para a trilha sonora né do filme lá do Fred Klug o Bruce Sticks acabou incluindo ela no primeiro álbum solo dele o Steve Rogers gostou tanto da canção que acabou entrando para o No Play For The Dark e é a melhor canção do disco ela tem uma pegada bem como posso dizer bem misteriosa assim né conforme ele vai cantando invocando os refrões né o videoclipe é bem interessante mas no Play For The Dark para mim é um disco 7,5 né para mim ele vai entrar na categoria C também concordo confesso que eu tenho uma dificuldade de dar nota de 0 a 10 né mas sei lá acho que um 7 também 7,5 por aí né ele entra na categoria C também para mim já vou colocar aqui né lembrando que é uma da a capa que não foi censurada também é muito boa né detalhe esse disco tem 3 capas na Rússia tem uma outra capa e a capa original né essa aí que o Ed está segurando o homem na versão remasterizada eles fizeram o Ed né com a garra com a mão como se estivesse pegando alguém pegando alguém bom é isso então o disco já teve alteração de integrantes né e esses mesmos integrantes permaneceu para o próximo disco que é um disco assim bem querido né por boa parte dos fãs ele trouxe uma nova geração de fãs também que é o Fear of the Dark né que dispensa qualquer apresentação também né e foi a mudança de artista né de não foi mais do Derek Hings que desenhou a capa foi outro artista e confesso que eu gostei também pela temática do disco eu gostei mesmo não tendo mesmo não sendo mais o Derek né desenhando é um uma ótima capa também mas eu sei que você tem algumas críticas desse disco acho que foi o último disco a ser produzido pelo Marty Burst né o saudoso produtor Marty Burst começou a produzir o Iron Maiden do Killers foi até o Fear of the Dark se eu não me engano bem lembrado né que foi a primeira capa sem ser com o Derek e sobre esse disco eu falo que o Fear of the Dark é um no play for the dark melhorado se você tira cinco canções do Fear of the Dark aquelas cinco canções que eu digo né que é Break Quick Up Dead From Free to Eternal Fear of the Dark o Sting Love e a Fred do Shot Stranger você tirando essas cinco canções o restante do disco é uma espécie de no play for the dive é uma continuação só que o Iron Maiden foi pra encher linguiça é foi pra encher linguiça eu duvido que os fãs do Iron Maiden lembrem de Changes of Miserly ninguém lembra é Judas sei lá o que né Judas é boa essa música ninguém lembra ninguém lembra essa ajuda até que o pessoal lembra agora a pior música do Iron Maiden eu vou até pegar uma cola aqui pra poder ler o nome dela pra mim é a pior música de toda a discografia do Iron Maiden é o disco além dele ser comercial antes de eu falar o nome da pior música além dele ser um disco comercial o Iron Maiden investiu numa balada que é o Westin Loven as meninas adoram mas aqueles fãs mais radicais a detestam eu até me simpatizo com ela não acho ela de tudo ruim e a Fred do Short Strangers eu prefiro com o Blazer cantando todo mundo pode me xingar mas eu prefiro ao vivo eu prefiro com o Blazer e a pior música não é a Fred do Short Strangers Blazer é muito bacana a pior música do Iron Maiden é Freaking Harion a faixa 11 do For of the Dark ninguém lembra dela alguém lembra nossa pior música alguém lembra de Fire Wind The Sky Children's End ninguém lembra disso aí The Apparel quem que lembra The Fugitive é que o o o o o o ele já começa com 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 três porradas foda o início dele é muito bom From a Hero to Eternity pra mim é o melhor clipe do Iron Maiden o clipe super bem reproduzido e é a continuação da saga da Charlotte ela casa com o demônio muito bacana o clipe recomendo pra quem não viu assiste e daí segue adiante no meio ali na meiuca tem o Westin Love e aí tem umas torturas que até chegar a melhor faixa que é Fear of the Dark né Fear of the Dark é uma música que funciona bem ao vivo a versão ao vivo é bem melhor do que a de estúdio mas claro Fear of the Dark é uma música que merecia ter entrado ali nos anos 80 né e é o maior hit dos anos 90 sim sem sombra de dúvidas e eu entendo muita gente que tem uma admiração por esse disco né tá entre o top 5 enfim né mas não sei se já tá na hora de classificar né eu colocaria ele como B colocaria a classificação C daria 7,5 pra ele mesma nota do No Play for the Tag mas comercialmente foi um disco que vendeu bem então eu entendo a classificação B dele é a B pelo que ele representou também pelo que ele já representa ainda né se eu não me engano foi o disco que trouxe o público feminino também pra acompanhar o Iron Maiden né trouxe uma geração nova então é é um grande feito ali começou bem a década de 90 o Iron Maiden né uma década de 90 que ia passar por alguns pesadelos a gente já vai chegar lá então vou colocar você colocou letra C né eu coloquei letra B então vamos prevalecer o nível acima né acho que Dolphin of the Dark acho que é isso né já dá pra partir pro próximo disco tem mais algum detalhe sobre ele sem mais detalhes né do Iron Maiden então vamos partir pro próximo vamos pro próximo que é polêmico não falando rapidamente do For of the Dark a turnê seguiu de 1992 a 1993 foi na turnê do For of the Dark que a banda veio ao Brasil pela segunda vez e pela primeira vez em São Paulo tocando no Palestra Itália né no antigo Parque Antártica né tocaram no Rio de Janeiro tocaram no Parque Antártica em São Paulo e tocaram em Porto Alegre Iron Maiden depois do Rock in Rio de 85 só veio em 92 e em 1993 o Bruce Dixon anunciou a saída né da banda foram lançados o disco ao vivo a real live Dead One né foram lançados de forma separada disco ao vivo produzido pelo Steve Harris primeiro disco contendo músicas da da turnê For of the Dark de 92 o segundo disco contendo o set list de 93 Bruce Dixon e Steve Harris não se entendiam mais todos os shows de 93 foram obrigação obrigações contratuais performance vocal do Bruce Dixon não tava legal Bruce Dixon poupando voz pra carreira solo no final de 93 ainda saiu o live em Donington show gravado em agosto de 92 primeiro disco do Iron Maiden baita disco o primeiro que eu escutei foi o Paul Sleeve ao vivo o primeiro ao vivo do Iron Maiden que eu escutei foi esse também o Levin Donington que traz o set list da turnê do For of the Dark de 92 uma baita de uma coletânea um baita de um disco os principais hits da banda estão nesse disco vale a pena escutar Bruce não tá com uma performance vocal legal mas vale a pena ter e ouvir o CD é bem melhor do que o vídeo o vídeo deixa muito a desejar mas o CD é ótimo e detalhe foi a primeira capa do Iron Maiden a não conter o Edge a capa original desse ao vivo não tem o Edge ela é uma capa preta e branca só com o nome da banda só depois que lançaram no relançamento da discografia em 98 eles fizeram um Edge uma capa pra esse disco detalhe esse disco tá fora de catálogo tanto a versão capa branca quanto a versão remaster tá fora de catálogo tá difícil de achar esse disco né quem tem pra vender tá cobrando uma fortuna você tem esse disco? tenho tenho a versão remaster não queria ter com a capa branca mas não achei num preço acessível ainda não tá cadindo até a capa branca a melhor versão é a capa do Edge e o vinil é triplo o vinil é mais raro ainda o vinil saiu nacional com a capa branca e é triplo raridade sim é uma característica assim né todos os vinis da década de 90 ele é bem raro né porque o pessoal tava só comprando os TD nessa época inclusive o vinil do próximo disco que a gente vai falar também é bem cotado né acho que é isso né você comentou sobre a saída do Bruce então já vou engatinhar aqui pro próximo disco onde entrou o polêmico Blaze Bailey um vocal mais pode falar então entrou o Blaze Bailey que foi uma característica mudou a característica da banda foi um vocal mais grave e aí você você ia falar que teve um concurso né então Iron Maiden fez um concurso mundial para a escolha do novo vocalista só que o Steve Howard já tinha em mente o Blaze Bailey né porque o Blaze Bailey veio de uma banda inglesa de hard rock chamada Wolfsbanner né banda formada em 84 que lançou o primeiro disco em 89 e a turnê de divulgação do primeiro disco do Wolfsbanner foi abrindo shows pro Iron Maiden que estava divulgando no Play for the Dig Steve Harris quando viu o Blaze Bailey pirou na performance de palco dele o Blaze Bailey era um cara agitado era um cara animado não era aquele cara parado que foi no Iron Maiden eu vou contar porque o Blaze Bailey era parado tinha perguntado assim parada se quiser já contar porque a gente já está no disco o The X Factor né The X Factor em 1995 o que o Steve Harris queria que o Bruce Dixon em 94 tivesse lançado mais um disco com Iron Maiden Bruce Dixon não quis caiu fora foi pra carreira solo e eles contrataram o Blaze Bailey depois de um tal concurso né que só dois vocalistas poderiam entrar pro Iron Maiden ou era o André Matos né não quem ficou em segundo lugar foi o Dog White o Dog White que foi pro Raybon depois o Edu Falasci né também já foi cotado Edu Falasci Joelyntana o Steve Grimm aquela Green Reaper uma galera mas todos com a mesma característica do Bruce né um vocal mais agudo né pra dar continuidade ao trabalho tudo que o Steve Harris queria era um vocal totalmente diferente do Bruce Dixon só o Blaze Bailey tinha esse vocal diferente que é um vocal barito né e um detalhe o Blaze foi contratado entrou pra banda e a primeira coisa que aconteceu o Blaze Bailey teve um acidente de moto ele rompeu os ligamentos do tornozelo ficou vários meses sim ficou vários meses sem andar por isso que quando ele fez a turnê do X Factor a performance de palco dele era parada o Blaze não conseguia correr não conseguia se movimentar muito ele era paradão se você pegar os vídeos engordou engordou também ficou aquela coisa perdeu os cabelos né o Blaze ele entrou com o pé com o pé esquerdo no Iron Maiden já entrou quebrando uma pena uma pena ele não pode e outro detalhe o Iron Maiden não baixou o tom das músicas então as músicas ficaram no tom original e o Blaze também baixou muito o tom da voz dele e por isso que ele não conseguiu alcançar então vamos falar da turnê a gente já fala um pouco do disco acho que a maior crítica é o Blaze cantando as músicas da fase do Bruce Dixon meio que não se encaixava porque não foi feita pra voz dele não não foi feita mesmo foi o disco feito literalmente pra voz do do Blaze o Steve Harris estava puto da vida ele tinha acabado de se separar passou por um divórcio perdeu o seu vocalista que era o Bruce Dixon tudo dando errado pro Steve Harris então toda a raiva toda a fúria ele colocou ali no X-Facto começa pela capa que é o Eddie na cadeira elétrica prestes a morrer e a banda nada comercial o disco começa com a música de 11 minutos sim eu já ia falar meio que o funeral a música literalmente o começo dela a temática da música então é Man on the Edge é o hit desse álbum é o hit da fase Blaze Bailey Lord of the Filers também outra música sensacional Cycle of the Cross o disco é muito bom é muito bacana dá início a fase prog prog metal do Iron Maiden a partir daí que aí os próximos discos praticamente seguiu a mesma linha teve o seu ápice no Brave New World a gente já vai chegar lá ainda falta pouco mas é isso esse disco foi muito criticado acho que muito pela pela troca de vocalista mas hoje em dia o pessoal fala bem dele ele envelheceu bem digamos assim isso é um disco que completou 25 anos ano passado é um disco que envelheceu bem muitas pessoas não deram atenção pra esse disco 25 anos depois as pessoas passaram a dar a atenção devida e merecida talvez por conta dos três últimos discos do Iron Maiden seguir uma linha mais arrastada mais prog pode ser que as pessoas foram atrás do X Factor pra mim o X Factor é isso da fase que o Iron Maiden adotou nos últimos anos a fase prog a fase progressiva Steve Harris sempre foi fã de rock progressivo Genesis UFO UFO então sobre acho que não sei se tem mais UFO no inglês é UFO UFO a gente fala UFO né Danice acho que não tem mais tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre esse disco já dá pra classificar ele olha o X Factor pra mim hoje é um disco nota 8 caramba é um disco nota 8 a turnê do X Factor passou pelo Brasil o maior show da vida do Blaze Bailey foi no estádio do Pacaembu no Monstros of Rock de 85 60 mil pagantes e foi durante a turnê que o Blaze teve sérias dificuldades ali com o vocal dele né ele não tava adaptado a fazer vários shows e o vocal dele foi se deteriorando com o passado dos shows e ali que o mundo viu que o Blaze Bailey não era o vocalista ideal para o Iron Maiden né ele tinha performances caóticas né ele cantando T-Trooper The Number of the Beast não era legal beat name só a Fred do Shot Strangers foi a única canção da fase do Bruce que ficou legal na voz do Blaze combinou né com o estilo dele bom acho que o último disco foi o que você que classificou começou a classificar eu colocaria como C tá sinceramente mesmo por tudo que esse disco já passou né por ter envelhecido bem eu acho que ele tá abaixo ali dos discos que a gente colocou na A e na B eu acho que ele poderia até colocar na B mas por mim ele estaria na FB é ele fica na FB ali do lado do No Play For The Dark apesar que eu gosto mais do X Factor do que do No Play ou até mesmo do Fear Of The Dark mas em termos comerciais é um disco que vendeu um milhão de cópias mas não foi um disco nada comercial foi um disco que as pessoas aprenderam a gostar com o tempo foi um disco além do seu tempo é é preparou né e aí você falou das performances vocais do Blaze né toda a situação que a banda tava passando que acabou impactando no próximo disco né que ele até meio que atrasou né por conta de outros projetos que o Iron Maiden tava fazendo né o jogo do Edge Hunter né tava começando a fazer e acho que teve a coletânea também né do A Bessie Triste lançada em 96 com a canção inédita Vírus a Varmos nunca foi executada pelo Iron Maiden ao vivo executada apenas na carreira solo do Blaze engraçado a canção ganhou single ganhou o clipe entrou como destaque no álbum por ser a faixa inédita e nunca foi tocado ao vivo nunca foi tocado dá pra entender é uma música boa até eu gosto dela você sabia que essa música é uma crítica às grandes gravadoras né seria uma crítica às gravadoras mas se você lê a letra ela parece uma premonição porque estamos vivendo agora né a Covid-19 verdade ela tava acima do seu tempo né isso tanto pra mim eu considero ela uma espécie de sobra ali do do X Factor lembrando que o X Factor tem se eu não me engano acho que de 4 a 5 sobras de estúdio como o Blaze se machucou então o X Factor demorou muito pra ser lançado era pra ser um disco lançado no final de 94 acabou sendo lançado no final de 95 né outubro de 95 então deu tempo da banda gravar um monte de música dava até pra ser um disco duplo e as músicas que ficaram de fora eu recomendo escutar são muito boas dizem as más lendas que foram até reaproveitadas no Brevenue World né do Virtual Eleven que eu não sei o que a gente vai falar agora Virtual Eleven então vamos falar dele Virtual Eleven muito pelo ano né 1998 ano de Copa do Mundo ele quis o Steve Harris quis juntar duas temáticas né a temática futurística e a temática do futebol e tem esse Ed meio curioso enfim muitos consideram o pior disco da banda e meio que eu concordo com alguns pontos apesar de começar com uma ótima música né Futurial o que que você tem aí pra falar desse dessa obra considerado por muitos fãs o pior trabalho do Iron Maiden eu digo que o Virtual Eleven é um disco menos esperado porque o negócio era o seguinte próximo disco com Blaze a segunda chance com Blaze tinha que acontecer duas coisas ou Virtual Eleven tinha que ser igual ao X-Factor ou superior ao X-Factor ele conseguiu ser pior sim o disco tem duas canções excelentes que a Declésima e a Futurial né a Future Real né essas duas canções é o que faz valer ter o disco o restante do disco o Steve Harris apostou em canções com refrões prudentos com repetições de refrões e muitos fãs odeiam a The Angel and the Gember 10 minutos de duração eu gosto dessa faixa mas é desnecessário o tempo que ela tem nesse disco ela tem 5 minutos tá repetindo o refrão nossa ela poderia ter 4 minutos de duração a versão do videoclipe poderia ser a versão original dela e o videoclipe é muito bom também a canção Blood Blooders que entrou pro Brave New World é uma sobra de estúdio do Virtual Eleven né se o Steve Harris tivesse diminuído o tempo da The Angel e The Gember né caberia a Blood Blooders é uma canção boa que o Blaze ajudou a compor e ele acabou vendendo os direitos dele né acabou passando os direitos ali pro Steve Harris foi reaproveitada no Brave New World a gente já vai falar do Brave New World o Blaze o Blaze B ele achou que gravaria o Brave New World que faria um terceiro disco com Iron Maiden porque sobrou material do Virtual Eleven Blood Blooders é uma dela outra música interessante do Virtual Eleven é a faixa de encerramento como está os amigos né que é uma espécie de homenagem ali pro público argentino que perdeu a guerra das malvinas tem a ver um pouco aí com essa né com essa divergência entre Inglaterra e Argentina então pra dar pra puxar um pouco ali o saco dos hermanos título em espanhol como está os amigos uma letra ali em harmonia e paz ali entre Argentina e Inglaterra né eu gosto dessa faixa muita gente não gosta o disco em si é legal eu gosto o Virtual Eleven mas tudo que o Iron Maiden lançou infelizmente ele é meio complicado sem chance então bom está mais que representado esse disco fica aí uma curiosidade né sobre a Blood Brothers né como que seria essa canção na voz do Blaze a gente fica essa curiosidade então acho que o Virtual o Virtual Eleven a gente já falou bastante dele né em qual classificação você colocaria esse disco lembrando aí que durante a nossa gravação a câmera do Douglas deu uma falhada mas acho que isso isso é o que menos importa né galera vamos lá qual classificação Douglas você colocaria minha classificação acho que a C né a C ou a D pro Virtual Eleven o que você acha C ou D pra mim é um disco entre nota 5 e 6 tá eu não colocaria na C porque eu acho que meio que ele não chega ao patamar do no Prayer nem do Dex Factor né eu colocaria na D ou na E eu colocaria na E ele é considerado o pior disco eu acho que pelos próximos discos que vão vir ele também fica baixo infelizmente eu gosto lembrando que eu sempre vejo o lado bom de cada disco muita gente não quer nem ouvir eu escuto eu acho que se fosse um disco isolado da discografia do Iron Maiden seria um ótimo disco mas como que quando você começa a comparar com o restante da obra do Maiden aí é impossível defender né é realmente não tem como defender né Steve Helges não caprichou nesse disco a turnê desse disco também não foi boa né a turnê desse disco foi um verdadeiro desastre foi de março de 98 até dezembro de 98 os últimos shows foram aqui na América do Sul último show na Argentina a banda já não estava bem eles estavam andando de van separados o clima não estava legal a turnê não rendeu uma boa grana o disco não chegou um milhão de cópias tudo deu errado o Halloween abriu shows bom aí teve depois desse disco aí teve a volta do Bruce Dixon e aí vamos falar do Brave New World que eu acho que é um puta nome de disco né inspirado ali no livro e eu acho que é a melhor fase depois da volta do Bruce Dixon né tem vocês estão vendo aí que tem mais outros lançamentos acho que Brave New World ele está está entre os tops ali do Iron Maiden né realmente o Brave New World antes da gente falar do Brave New World 1999 foi lançada a coletânea Ed Hunter mas antes disso foi anunciada a saída do Blaze e a volta de Bruce Dixon e Adrien Smith Bruce Dixon estava em carreira solo divulgando The Chemical Edney junto com Adrien Smith né a carreira voltou com Bruce Dixon de reunião reunindo as suas formações clássicas voltou com sexteto enfim a banda entrou em estúdio e gravou e lançou é o Brave New World mantendo ali três guitarristas né não mandaram embora o Janik pelo contrário deixou ele na banda porque é um cara muito gente boa e o Adrien Smith voltou e o Brave New World ele tem bons momentos né a faixa título é dia que seja de passagem acho que é a canção predileta do meu irmão né ele adora essa faixa a capa do disco também é ótima né pela atmosfera né tudo e é um disco sensacional assim pra mim ele tá tá entre os tops do do Iron Maiden disco sensacional Brave New World pra mim é o melhor trabalho opa tô de volta no vídeo pra mim é o melhor trabalho do Iron Maiden desde o Seventh Song pra mim é um disco nove né nota nove o Iron Maiden voltou com tudo é um disco que envelheceu bem é um disco que nasceu clássico canções ali como The Weeknd Ghost of the Navigator Brave New World né admirável novo mundo tem tudo a ver com o início dos anos dois mil né o disco só tem canção clássica ali Blood Blooders que o Steve Harris escreveu em homenagem ao pai dele que havia falecido um tempo atrás e também temos Dream of Miriams Off the Silent Planet pra mim é um disco do início ao fim é clássico é épico é pesado The Mercenario é uma música bem pesada é aquele disco porrada na orelha que não tem música ruim do começo ao fim um dos melhores trabalhos do Iron Maiden pra mim nada do que veio depois do Brave New World consegue superar o Brave New World o Iron Maiden continuou lançando sim bons discos mas até hoje não superou o Brave New World não acho que chegou a flertar com o próximo disco que a gente vai falar né apesar de ter uma capa horrível que a gente já vai chegar nele mas realmente concordo com você depois desse dia depois do Brave New World não superou e a gente foi presenteado pela turnê que passou aqui no Brasil eles foram uma das atrações do Rock in Rio lançaram o DVD do Rock in Rio que foi o acho que foi o DVD o primeiro DVD que eu assisti do Iron Maiden conheci mais a banda por esse DVD tenho muita admiração que está entre os tops também né principalmente pela pela canção The Classman executada pelo Bruce Dixon que acabou superando o Blaze Ville que acho que eu na minha opinião encaixaria encaixaria perfeitamente no Brave New World também na The Classman com a voz do Bruce a canção muito boa mas é isso o show do Rock in Rio o show do Rock in Rio foi o último show da turnê do Brave New World o último show da turnê eles resolveram filmar a participação deles no festival além disso eles filmaram o show do Chile e o show da Argentina para poder usar algumas imagens durante o show do Rock in Rio o Iron Maiden foi o show do cenário para a presença do Rock in Rio incluiu uma música a mais no setlist que é Hunt of the Hills que foi uma ótima adição né bom o Brave New World então por tudo que a gente falou eu acho que ele não eu acho que ele fica entre a A e a B né na classificação não quero induzir ninguém né mas qual que você colocaria aí eu colocaria ele na B é um disco que é o clássico do futuro né eu acho que daqui mais uns anos ele chega na A é aí é que tem a ordem né eu iria colocar aqui né entre eu acho que ele ficaria aqui né sim sim com certeza acho que o Somer in Time fica na frente desse né acho que fica na frente sim um baita disco Brave New World o retorno triunfal do Iron Maiden que está com a formação mais duradoura né desde 99 já vai para 22 anos a formação atual a formação atual também a que menos produziu né foram 5 discos até então aproveitando que a formação mais duradoura é a que menos produziu mas o Brave New World já valeu a pena aproveitando que eu ordenei aqui o B né vou ordenar aqui a A qual que é a sua votação aí primeiro que ficaria eu colocaria Power Slaver em primeiro aqui para mim o Power Slaver aí depois vem o The Number of the Beast o Sevent Song e vai por último Peace of Mind para mim isso aqui é empate técnico esses dois aqui empate técnico é enfim tá bom né tá bom essas posições tá bom então vamos já falar do Dance of Death algo de 2003 para mim é um puta título de disco Dance of Death Dança da Morte Dança dos Mortos um ótimo nome de disco pena que a capa não acompanha né um ótimo nome uma das piores capas a pior capa do Iron Maiden a capa do single Hummaker é bem melhor não tem olha aquela capa é lamentável a pior capa não dá para ter uma camiseta daquela capa mas o disco esse é bom o disco o disco leva uma nota 8 não supera o Brave New World mas é um disco que está envelhecendo bem gosto de Hummaker Number of Lies Journeyman que é a canção a primeira e única canção acústica sem guitarras Steve Harris primeiro gravou a Journeyman com guitarra só que ele não gostou não achou que ficou legal aí ele resolveu experimentar ela acústica com violões ficou sensacional tanto que a versão com guitarras entrou no single e a versão acústica acabou entrando para o álbum ficou espetacular tanto em estúdio quanto ao vivo a faixa título é excelente Dance of Death que conta um sonho que o Bruce Dixon teve e a Pai Chandelion uma música que fala de guerra também é sensacional acho que a Aropa foi uma batalha da primeira guerra mundial e ela tem o Adrian Smith ele usa a técnica taping que toca as duas mãos no braço da guitarra que é uma característica uma característica muito comum no Ed Van Halen que ele popularizou nessa técnica pra mim a melhor canção do disco é essa paixão dele pra mim junto com a Dance of Death e ao vivo as canções ficaram bem melhores do que em estúdio e o disco é muito bom que estraga a capa né pra muito posso considerar como o último grande disco assim do Iron Maiden não supera o Brave New World mas pro que veio depois pra mim o Dance of Death fica ali entre o último grande trabalho da banda pra mim também apesar que acho que na época do lançamento desse disco a gente começou a escutar mais a fundo o Iron Maiden a gente conheceu o Iron Maiden no Dance of Death foi entre o Rock in Rio e o Dance of Death revelando a nossa idade foi a nossa adolescência é a nossa adolescência engraçado o Brave New World hoje quando eu escuto ele dá nostalgia pra mim também pra mim também há 10 anos atrás não dava nostalgia hoje ele dá nostalgia eu escuto quando eu lembro toda adolescência o Dance of Death também é a mesma coisa é a mesma coisa lembra lembra a adolescência caramba estamos ficando velhos mesmo é bom você calcular a idade é de vontade calcule é melhor deixar quieto bom apesar que eu já falei em outras oportunidades aí né o ano que eu nasci mas enfim Dance of Death então apesar da capa horrível quem for fã vai saber que ano que é sim bom acho que o último disco foi você que começou a classificar eu nasci no meu classificação eu coloco na mesma classificação do X-Factor do X-Factor eu acho que ele está à frente do X-Factor até né mas ele fica na mesma classificação classificação C é é de discutir né nossa estou colocando virtual aqui se ele ficaria aqui né no meio entre os dois acho que aqui já está de bom tamanho né classificação C entre o no player e o X-Factor né o X-Factor é realmente e detalhe temos um disco ao vivo Bad on the Road que é um disco que foi gravado em 2003 na Alemanha um disco ao vivo bem interessante por conta das músicas do Dance of Death né o restante do repertório não é novidade nenhuma mas as músicas do Dance of Death soam bem melhores neste ao vivo do que até mesmo no disco de estúdio vale a pena escutar lá o Ed o Ed nas carroças né a capa a capa é boa a capa desse ao vivo é melhor do que a do Dance of Death sim é mais trabalhada né bom muito mais vamos para o próximo um disco polêmico aí né eu acho que ele é mais polêmico que o Virtual Eleven se duvidar a gente é isso aqui o Matter of Life and Death né então ele é um disco longo arrastado cansativo até o título dele para pronunciar é cansativo né a matéria entre a vida e a morte a capa é ótima é bem legal a capa eu gosto adoro a capa a capa temática mas é um disco longo arrastado cansativo e o Iron Maiden em 2006 que é o ano de lançamento desse disco em todos os shows da primeira parte da turnê o Iron Maiden executou na íntegra o álbum não era o álbum certo para ser executado ao vivo mas o Iron Maiden gostou tanto do disco eles ficaram tão felizes pela gravação do disco eles acabaram tocando todas as músicas ao vivo os fãs reclamaram para a segunda parte da turnê em 2007 o Iron Maiden escolheu apenas cinco músicas o restante do set list foi focado nos clássicos foi por culpa da turnê deste álbum que o Iron Maiden teve a ideia em 2008 para fazer aquela Somo Web Back in Time turnê com clássicos o pessoal ficou com saudade dos clássicos e desse disco acho que a única música que todo mundo lembra que dá para lembrar que dá para colocar numa coletânea seria a faixa de início a Different World ela é curta rápida direto bem característica eu não gosto da The Reconations of Benjamin Blake que foi o primeiro single que saiu não me agrada essa música eles quiseram incluir eles empurraram goela abaixo essa música para ser um hit e para mim não desse para mim é uma das melhores capas de single mas a capa não diz nada sobre o conteúdo é a música não é uma das melhores não não gosto dela é um disco longo cansativo arrastado dá para escutar dá mas é difícil você acordar com vontade de escutar esse disco porra hoje eu vou escutar esse mas é um disco que pode envelhecer é um disco que pode envelhecer bem ele pode envelhecer bem por enquanto não envelheceu bem não bem criticado aí para os fãs mas ele dá início a fase prog né que foi iniciada no X Factor nesse a Mother of Life a gente deve estar bem prog a banda bem prog metal lá do Twitter é a capa o nome do álbum tá bem prog bom sobre isso eu acho eu na minha opinião né se for para classificar ele está só acima do Virtual Eleven não sei sua opinião sobre ele é só acima do Virtual Eleven realmente acima do Virtual Eleven pra mim dessa fase atual do Brave New World pra cá é o disco que eu menos gosto Mother of Life Wind Death tanto que a banda nem teve registro em DVD não registraram nada em DVD nada vídeo quem quiser ver algo dessa turnê tem o show de Donington live em Donington 2007 tem no YouTube é a única forma de ver alguma coisa dessa turnê né só mas bom é o show legal também não o Iron Man não está com uma performance legal nesse show não Bruce leva até uma quinta durante o Archout já estou dando spoiler desse show o show não está com gravação legal não mas é o que tem apesar que a temática é legal né o tanque de guerra né a temática o cenário é legal mas sei lá enfim vamos para o próximo e a gente tem que classificar ele né em qual lugar você sugere categoria D acima do Virtual Eleven categoria D eu colocaria na E tá do lado do Virtual Eleven mas cara ele eu acho que seria uma ofensa né com o trabalho com esse trabalho que teve né eu colocaria na D mesmo eu acho que na E na E o único que vai ficar o Virtual Eleven não sei a gente vai falar ainda dos dois últimos álbuns aí do Iron Maiden né então vamos para o próximo esse próximo disco demorou um pouco né para ser feito o The Final Front eu acho que tanto pelo pela idade também né dos músicos né tá tá mais revivendo turnês né o Iron Maiden ele fez o seguinte né depois da turnê do A Matter of Life and Death o Iron Maiden tirou o ano de 2008 e 2009 para fazer a turnê Somo Era Back in Time revivendo os anos 80 inicialmente seria só uma parte a turnê seria só em 2008 para 2009 eles entrarem com o novo disco vai ficar lançando o disco de 3 em 3 anos mas a turnê deu tão certo que eles lançaram o filme né o Fly 66 em 2009 lançou uma coletânea fez a turnê para todo mundo só em 2010 4 anos depois que eles entraram no estúdio e fizeram esse disco moderno futurista também né e a primeira capa computadorizada do Iron Maiden a capa de Final Frontier não foi feita a mão foi feita pelo computador e esse disco é polêmico porque o título de Final Frontier deu a sensação de que seria o último disco da banda sim seria um ótimo nome de disco para encerrar a psicografia né começar com com um disco autônomo né Iron Maiden e terminar com o The Final Frontier seria um ótimo disco para encerrar você comentou sobre a capa né que ela é computadorizada muita gente confunde vamos voltar um pouco no virtual desculpa no Dex Factor né e que não é uma capa computadorizada é uma foto de verdade aquilo né foi feito de vacina e tudo fotografada né fotografada é uma curiosidade muita gente pensa que é computadorizada mas não é realmente é o Final Frontier que é a primeira isso Final Frontier né sim foi a primeira computadorizada o Iron Maiden é uma banda que demora muito para entrar na tecnologia ele tem que ver a tecnologia funcionando de verdade para ele poder entrar na onda apesar que é um elogio também ainda continuar com algumas raízes né bom falando do The Final Frontier né nem sei se é assim que pronuncia The Final Frontier Ah The Final Frontier é é ele tem uma pequena pequeno defeito aí na faixa de início né apesar que a música The Final Frontier a faixa título é boa só que ela tem um defeito porque ela é grudada com a Satélite 15 né Satélite 15 esse é o grande erro acho que não custava nada a Satélite 15 ser a faixa 1 The Final Frontier faixa 2 eles consertaram esse erro no disco ao vivo né o em vivo gravado no Mac eles consertaram esse erro mas em estúdio acho que não custava nada né não custava essa separação porque eu vou ser sério eu não gosto da Satélite 15 apesar que ela é uma introdução eu sempre tento passar ela pra frente não tenho paciência pra ver ela não pra ouvir ela eles deviam pegar o exemplo do no caso eles quiseram pegar o exemplo né do Power Slave né que tem o a introdução e já quiseram emendar com a faixa de início né mas nesse caso não funcionou não funcionou porque ela é muito longa ela é 4 minutos e outro detalhe é um disco que o Iron Maiden dá continuidade na fase prog mas tem faixas legais a faixa de encerramento é muito boa é Come Home Eldorado The Talisman então não é um disco ruim mas é um disco que não está envelhecendo bem os fãs atuais eles não gostam muito desse disco eu já vi fã considerar o disco anterior melhor do que esse Final Frontier pra mim o grande pecado do Final Frontier os 4 primeiros minutos né a Satélite 15 de restante é um bom disco assim o turnê passou aqui pelo Brasil né e a banda trouxe essa coisa mais futurista essa coisa de outro planeta de viajar pra outro planeta e deu aquele ar temática temática é sensacional então a temática é boa ótima sim a faixa a faixa que dá nome ao álbum é boa também eu acho que entraria nas futuras coletâneas né do Iron Maiden sim e inclusive ela deixa eu ver que faixa que entrou eu acho que é o Dourado se eu não me engano é o Dourado e Come Home acho que entraram na na última coletânea da banda que ela foi um Free to Ethernet por falar em Eldorado é uma ótima temática né remetendo aqui aquela lenda que tem lá na Amazonas né que tem a cidade de Eldorado cidade perdida é uma puta homenagem bom uma puta homenagem ao bairro Eldorado né fica perto de Adema é pra quem não conhece pra quem não é de São Paulo Eldorado é um bairro lá da PQP que é muito longe os ônibus voltam sujo de barro enfim é piadas à parte né ele fica entre Diadema e São Paulo Diadema é o município né fica entre Diadema e São Paulo é o Dourado é o Dourado é o Dourado ai meu Deus bom a gente já a gente já falou bastante né do The Final Frontier é bom vamos classificar antes né opa classificação pra mim é junto com a Madder of Life o Andy Death ele tá acima do A Madder né isso mas a classificação fica nele mesmo na D na D ele ficaria aqui né na D isso a frente do do A Madder a frente do A Madder bom agora vamos pro próximo disco né que seria atualmente ao último disco do Iron Maiden né o The Book of Souls lançado em 2015 é você tem algum detalhe pra falar desse disco? tem vários detalhes né pá é o último trabalho de estúdio do Iron Maiden até então né The Book of Souls começou a ser gravado composto criado em 2014 Iron Maiden perdeu muito tempo na minha opinião com a Made in England Faturné que seguiu de 2012 a 2014 celebrando ali o período ali do Seventh Son celebrando ainda a gente presenciou essa turnê né no Rock in Rio deles né no Rock in Rio que eles foram foi em 2013 o retorno do Rock in Rio após a turnê do Brave New World a terceira participação da banda no Rock in Rio na Made in England foi sensacional né vimos até o tecladista né o Mike quem sabe a gente faz um podcast falando desse show desse show não desse dia do Rock in Rio que teve altas histórias loucas né mas não é o caso desse vídeo não fica para um outro vídeo foi interessante a nossa saída para o Rock in Rio 2013 show sensacional e sobre The Books of Souls ele foi gravado ali no finalzinho de 2014 para ser lançado em março de 2015 só que nesse tempo o Bruce descobriu que estava com câncer na língua foi uma notícia que chamou muita atenção muita gente pensou no pior só que o pior não aconteceu o Bruce Dixon conseguiu curar do câncer porém o Iron Maiden ficou um hiato o Iron Maiden durante o ano de 2015 não fez nenhum show porém em setembro de 2015 foi lançado o álbum The Books of Souls a turnê do The Books of Souls só aconteceu em 2016 entre 2016 e 2017 álbum lançado em 2015 porém sua turnê por conta da saúde do Bruce em decorrência do câncer na língua só pode ser realizado entre 2016 e 2017 e um detalhe o último show do ano de 2016 que aconteceu no VAC na Alemanha o Iron Maiden resolveu transmitir online pra todo mundo de forma gratuita em forma de agradecimento né pela turnê pela volta do Bruce por tudo de bom que ocorreu naquele ano naquela turnê sim é um disco que ele é literalmente progressivo né mais progressivo até que o de 2006 que eu não vou falar de novo o nome do disco porque é muito longo é um disco duplo né esquecemos de detalhar né primeiro disco duplo uma faixa de quase 20 minutos né tem 18 minutos a última faixa e na minha opinião é um disco que dá pra escutar apesar de ser longo você escuta ele você começa a cansar quando chega no segundo disco ele não chega a ser tão cansativo porque ele é dividido em dois discos né então você tem aquele tempo de trocar um disco pelo outro né mas ele não é muito memorável vamos ser honestos né ele tem muita técnica tem letras sensacionais mas ele não é memorável ele só é memorável segundo a faixa né que é a a faixa comercial do disco né Speed of Life pra mim a melhor faixa é a Death of Glory ela faz relembrar ali o Iron Maiden anos 80 isso mostra que a banda não volta aos anos 80 nos discos atuais porque não quer é um disco desesperado né na verdade eu acho um disco longo exagerado continua progressivo mas é exagerado eu acho que não tinha necessidade de Empires of Codes que é a faixa de encerramento ter 18 minutos acho que uma canção ela tava pra ser uma canção de 11 minutos a faixa que abre o disco que tem 8 minutos poderia ser uma canção de 5 minutos The Hand of the Black que é uma canção de 13 minutos tava pra ser uma canção de 7 minutos tranquilamente resumindo The Books of Souls tinha tudo pra ser melhor que o Brave New World se ele tivesse sido enxugado fosse um disco de 77 78 minutos seria bem melhor como não foi o Iron Maiden resolveu exagerar o máximo que pôde pra mim ele tava no patamar aí dos dois anteriores inclusive na classificação aí eu acho que ele tá na minha opinião não sei se é a mesma da sua ele tá abaixo do The Final Frontier mas assim eu tenho uma seguinte teoria apesar que a maioria não acham isso mas eu tenho uma teoria que assim o Iron Maiden é uma banda consagrada ele não precisa mais provar nada pra ninguém aí eles fizeram esse disco pra exibir toda a técnica dos integrantes aproveitar os três guitarristas né eu acho que seria mais nessa pegada mesmo acho que foi um projeto assim pra agradar eles não os fãs apesar que tem ótimos momentos né não disco com bons momentos mas se fosse um pouco mais enxugado algumas músicas seria um disco épico que conseguiria até mesmo superar o Brave New World tem muito até alguns fãs que falam que é melhor que o Brave New World não acho ah também não acho ele é mais técnico né ele é muito amadurecido esse disco talvez ele possa envelhecer bem nos próximos anos né talvez daqui a 10 anos 20 anos a gente possa revisitar esse esse disco e ele subir um pouco a mais aí nas categorias né chegar ao mesmo patamar até de um Fear of the Dark né talvez esse disco ele trouxe uma gama de fãs novas né com a era da internet né com a era aí do YouTube das redes sociais mas pra mim atualmente ele fica na categoria D entre o The Final Front e o Amadure né também concordo também concordo fica por aí mesmo é um disco que vai envelhecer bem ele vai envelhecer bem esse disco mas pra mim não é um dos melhores destaco a capa esse é de prosetes clássicos do passado eu já ia falar da capa já a capa voltou às raízes né sim voltaram às raízes eu acho é um bom disco agora o próximo disco do Iron Maiden bom provavelmente será lançado após a pandemia porque o Steve Rogers é assim ele gosta de lançar o disco e entrar em turnê e outro detalhe a banda não terminou a turnê Legacy of the Beast então há uma incógnita a gente não sabe se a banda vai fazer novamente a Legacy of the Beast que foi toda remarcada pra esse ano de 2021 mas com o decorrer do tempo pelo jeito essas datas venham ser canceladas então resta saber qual será o futuro da banda novo disco só quando a banda voltar aos palcos poder voltar aos palcos então vamos ver se entre 2021 e 2022 vem o próximo disco do Iron Maiden vai ter o próximo disco mas só quando passar por dia e qual que é a sua projeção aí pro próximo disco que você acha que vai manter a progressividade ó falei bonito agora ou você acha que eles vão seguir o exemplo do Judas Priest voltar às raízes né da década seria bacana se o Iron Maiden voltasse às raízes que nem o Judas nos dois últimos trabalhos né Fireball e o Airman de Mids of Souls eu acho que é esse o álbum do Judas sim nessa pegada o Iron Maiden poderia fazer um disco mais enxugado mais curto poderia fazer um disco na linha do Brave New World anos 80 o Iron Maiden não volta mais mas se ele fizesse algo na linha e no tempo do Brave New World tava bom mas eu acho que o Iron Maiden vai continuar com a progressividade aí do jeito que o Iron Maiden é vai lançar pode lançar um disco triplo bem longo bem exagerado a lado do Antiter não do vídeo eu acho que é por conta do das certificações do Bruce Dixon né o Bruce Dixon aí é historiador ele é tudo praticamente ele meio que virou um coach né então o Steve Harris aí é um puta escritor né digamos assim e por ter três guitarristas né os caras vão aproveitar os três guitarristas o máximo possível é as músicas do Iron Maiden ficaram mais longas por conta disso pra poder aproveitar bem as três guitarras porque os três guitarristas são muito bons e é então é isso a gente falou aí da discografia do Iron Maiden classificou eu não sei se você que ainda tá assistindo se tiver assistindo eu agradeço muito se você concorda com com essa classificação né pra mim tá ótima né eu vou deixar disponível aí pra download é é isso caso vocês gostaram a gente vai fazer de outras bandas se você se você que tá assistindo tiver alguma sugestão de bandas né a gente vai fazer a gente já tá com algumas bandas já engatinhadas aí pra fazer né se esse vídeo der certo né Douglas se esse vídeo der certo vamos falar de outras bandas sim vou dar até um spoiler aí a gente pode falar de CdC Metallica Black Sabbath Purple vamos aproveitar galera utiliza os comentários aí embaixo né pra falar qual a classificação de vocês com relação à discografia do Iron Maiden se vocês concordam ou não com aquilo que a gente falou use os comentários é com educação né isso aqui é só pra é só um entretenimento tá use os comentários de forma moderada e educada se não for pedir muito é claro e deixa indicação de bandas pra gente falar e fazer o que a gente fez aí com o Iron Maiden que bandas que vocês querem ver vocês querem ver o CdC de Purple Black Sabbath cita as bandas também comenta e cita as bandas use e abuse dos comentários quanto mais comentário melhor sim é lembrando que atualmente no canal eu não sei em qual momento vai estar a questão das biografias eu tô fazendo a biografia do Iron Maiden acho que atualmente eu lancei a terceira parte não sei se tô pra lançar a quarta parte não sei se no momento da publicação desse vídeo já lancei a quarta parte mas fica em discussão aí pra quem é fã de Iron Maiden é um ótimo momento pra acompanhar o canal a gente tá falando muito de Iron Maiden e acho que é isso né considerações finais são essas espero que vocês tenham gostado inscreva-se aí pra fortalecer esse trampo que a gente tá fazendo né deixa o like e eu vou ficando por aqui Douglas quer se despedir também da galera mais uma vez obrigado Pablo Sato pela oportunidade de estar aqui participando do canal Vlog Rock né Vlog Rock e espero estar na próxima né vai estar vamos estar na próxima em breve né aproveita galera assista o vídeo da os vídeos da biografia né que tá em três partes provavelmente vai sair a quarta parte assista esses vídeos assista antes ou depois de ver esse vídeo aqui assista como complemento aproveita pra comentar pra curtir pra se inscrever pra compartilhar pra divulgar o canal divulga o canal aí quanto mais gente vendo se inscrevendo é melhor porque dá um ânimo maior pra produzir aí outros vídeos aí porque dá muito trabalho aí esses vídeos aí que o Pablo o Pablo Sato ele que edita ele que faz edição gasta um tempo do caramba não custa nada vocês darem um like gente dá o like comenta compartilha manda pros grupos do WhatsApp manda pros grupos de política que vocês ficam brigando e debatendo manda um vídeo aí com o pessoal se acalmar só isso que eu tenho pra dizer compartilha a cultura né então é isso obrigado galera espero vocês aí na próxima falou valeu galera falou até mais tchau 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 E aí